E deixa eu te explicar algumas coisas a mais sobre a plataforma... Episódio 2475 mil colaboradores! Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um Curso e Vídeo Responde! Um Curso e Vídeo Responde que, pelo título que você viu, é muito importante para a vida desse querido canal que eu gosto tanto e que eu acho que você também gosta. Deixa eu te explicar qual é a situação da coisa. Nos últimos três meses, o que você tem feito no Curso e Vídeo? Você tem assistido às aulas de Banco de Dados e às aulas de Word? Acontece que essas aulas já estão gravadas há um tempão. Isso porque nós temos um período de lançamento, nós temos um tempo e nós temos um custo desde o momento em que eu preparo a aula, venho aqui para o estúdio gravar, depois eu passo para a decupagem, que é o corte bruto, depois eu passo para o corte fino, que é a segunda fase de edição, depois eu passo para a finalização e, no final, a gente coloca os efeitos visuais e as coisas que aparecem na tela. E isso demanda tempo e dinheiro. Acontece que, infelizmente, nesses últimos meses, você sabe que tem acontecido uma crise muito grande e que conseguir patrocínio está ficando cada vez mais difícil. Alguns meses atrás, eu já tinha conseguido quatro patrocinadores para o próximo curso. E aí você fala, caramba, quatro patrocinadores? Precisa disso tudo? Acontece que o próximo projeto é grandioso. O máximo que a gente fez foi, no curso de Java, a gente ter lançado uma aula na segunda e na quarta tinha aula de exercício. Você deve se lembrar disso. Só que agora, no próximo curso que a gente vai lançar, vão ser três aulas por semana, todas elas lançadas no mesmo dia. E isso vai me gerar o triplo do custo. Inicialmente, com quatro patrocinadores, eu conseguiria fazer isso fácil. O grande problema é que, por conta dessa crise, dois desses patrocinadores, infelizmente, não puderam patrocinar. Isso, particularmente, me deixou bastante chateado e eu já estava prestes a desistir do curso nesse formato e que eu tenho certeza que seria o melhor formato do curso em vídeo até hoje. Conversando com o Cauê, que é um dos donos da Hostnet, que é uma empresa que já foi confirmada como patrocinadora do curso, ele me deu uma ideia meio louca e que, no início, eu achei que era muita loucura, mas que agora eu tenho certeza de que vai funcionar. O próximo curso em vídeo, que eu não vou revelar nem data, nem qual vai ser esse curso ainda, mas já está chegando muito perto, vai ser patrocinado por empresas e por você. Você vai poder ser um dos apoiadores do curso em vídeo. Até o momento, com o dinheiro que foi arrecadado com os patrocínios, eu consigo lançar as primeiras aulas, dá tranquilo. Mas, dali para frente, fica muito mais difícil para eu conseguir lançar três aulas por semana no mesmo dia. E aí, analisando algumas mensagens que chegam pelo YouTube, por e-mail, por Facebook, por um monte de lugar das redes sociais, eu vi essa possibilidade. Eu vou ler duas mensagens aqui que representam isso. A primeira mensagem é do Elvis Lima. Oi, Guanabara. Gostaria de saber como anda o curso em vídeo Pro, o sistema de doações pelo PayPal, o Patreon, e também saber se existe uma data estimada para o lançamento do próximo curso. Gosto bastante da sua didática e gostaria de parabenizá-lo pelo projeto. Ô Elvis, muito obrigado. Ó, o projeto do curso em vídeo Pro, ele subiu no telhado. Isso porque o Google, ele colocou uma parcela muito grande, ele tinha uma porcentagem muito grande que ele ia levar do projeto. Então, eu ia arrecadar a grana dos pequenos gafanhotos, eles iam ver um curso, mas o meu dinheiro não ia vir todo para mim. Só que agora, eu consegui um jeito muito legal e que vai ser muito benéfico, tanto para o curso em vídeo, quanto para vocês. Isso porque eu não vou limitar a visualização de aulas só para quem pagou. As aulas vão estar disponíveis gratuitamente. Guarda só mais um pouquinho que eu já explico como vai funcionar o negócio. Antes de explicar, vou te mostrar mais uma mensagem, do Vinix8. É um dos poucos canais do YouTube que realmente merece uma ajuda financeira. O que é explicado faz muita diferença para quem cursa a faculdade de análise de sistemas e tem me ajudado muito. O conteúdo é de excelente qualidade e valerá cada centavo ajudado. Se alguns YouTubers pedem Patreon e ganham ajuda financeira para fazer unboxing de sucrilhos ou simplesmente só para mostrar a vida pessoal, por que não ajudar alguém que posta um conteúdo que vai me ajudar em minha carreira profissional? Poxa Vinix, eu fico muito feliz com mensagens não só do Vinix ou do Elvis. Eu recebo essas mensagens diariamente, inclusive pessoalmente, quando encontro os gafanhotos na rua ou em determinados eventos. E no meu ver, o uso de Patreon dificultaria muito. Isso porque serviços como o Patreon só recebem pagamentos com cartões internacionais ou o uso do PayPal, que não é uma coisa que todo mundo sabe fazer. Por outro lado, existem outros serviços nacionais que eu simplesmente não conheço de onde vem, quem que toma conta e nem nada do tipo. E quando eu vou comprar uma coisa na internet, e eu, Gustavo Guanabara, eu penso mil vezes antes de comprar, porque os meus dados são muito importantes. E os dados do meu aluno, o seu dado, é muito mais importante do que os meus próprios dados. Eu não vou arriscar colocar os seus dados na mão de uma pessoa que eu nunca vi na vida e que eu não sei nem como são tratados. Você imagina um serviço que tem o seu número do cartão de crédito? Isso é muito arriscado. Foi pensando nisso que eu resolvi escolher, na minha visão, o serviço de apoio mais seguro que existe, o Apoie-me. O Apoie-me é um serviço de um grande amigo meu, que é o Leandro Guedes, e ele conta com os recursos muito legais, como por exemplo, pagamento em real, com cartão de crédito nacional, bandeiras Visa e Mastercard, e o boleto bancário, que você pode fazer suas contribuições até se você for um pequeno gafanhoto que não tem nem conta no banco. É importante que eu deixe claro o seguinte, se você escolher pelo boleto, você tem uma taxa de 3 e alguma coisa que vai ser cobrada extra. Eu não quero que ninguém se sinta enganado nem nada. Tudo é feito de maneira mais clara e transparente possível. E deixa eu te explicar algumas coisinhas a mais sobre a plataforma do Apoie-me. Lembra que eu falei que eu não quero que as pessoas tenham seus dados, como por exemplo, CPF, cartão de crédito? O Apoie-me não fica com esses dados. Você vai digitar para você poder fazer o seu pagamento, mas o sistema do Leandro é totalmente de acordo com as normas do Conselho de Segurança, o PCI Security Standards. Se você estiver na dúvida, é só procurar por esse nome aqui, você vai conseguir entender o que acontece nos sites que pegam os seus dados. Tudo tem que ser mantido de maneira correta e segura. Quer ver uma coisa? Vamos entrar no site aqui para você dar uma olhadinha no que eu estou falando. Acessando o site, que é apoie.me barra curso em vídeo, a primeira coisa que você vai perceber é que ele utiliza o HTTPS e que o cadeadinho aqui do lado está ligado. Clicando sobre ele, você vai ver que o Apoie-me mantém sua conexão a esse servidor de forma particular. Isso é, todos os seus dados vão ser criptografados entre o seu computador e o computador do Apoie-me. Clicando aqui em detalhes, você ainda vai ver algumas informações como por exemplo, o certificado de segurança que é totalmente válido. Você vê aqui que o cadeadinho ficou verde. Qualquer site que você entre e o cadeado estiver vermelhinho ou até sem segurança, desconfie da idoneidade desses sites. E o melhor de tudo, a cobrança vai ser feita na nossa moeda, no real. Então, você não vai ser surpreendido com um valor em dólar, que se o dólar subir, você vai começar a ter sua contribuição muito maior. O valor que você escolher vai ser o valor que você vai colaborar. No início, durante esses períodos de testes iniciais, eu não coloquei a contribuição mensal. Essa contribuição é feita uma vez só. Então, inicialmente, se você quiser colaborar mensalmente, você vem todo mês e volta aqui e faz a sua colaboração. Mais pra frente, nós já vamos ter o recurso da colaboração mensal. Mas fique tranquilo, se você escolher agora uma faixa maior, você pode colocar inicialmente uma faixa maior, fazer a colaboração nesse mês, é uma colaboração única, e mais tarde, escolher por uma colaboração mensal de um valor menor. Tudo fica a sua total escolha e eu sou extremamente grato pela sua colaboração. É importante que eu diga o seguinte, todo o valor que vai ser colocado aqui por contribuição, tirando os impostos e a taxa do serviço, não vem pra mim, não vem pro Gustavo Guanabara. Vão para o projeto do curso em vídeo e o financiamento do próximo curso em vídeo, que todo mundo está esperando tanto. Então, vamos falar um pouquinho sobre as faixas que eu escolhi aqui. No site do Apoie-me, aqui no canto esquerdo, você vai ver um vídeo explicativo, e vai ver uma descrição, uma explicação de por que os custos estão elevados e por que eu preciso da sua ajuda. Aqui do lado direito, ou na parte de baixo, se você acessar pelo celular, você vai ver as faixas de contribuição, que vão desde a faixa branca até a faixa preta. Cada uma delas tem as recompensas. Por exemplo, se eu contribuir com 50 reais, eu vou ter todas as recompensas acima, das duas faixas acima, uma ligação de 10 minutos, por exemplo, o seu nome Twitter e Facebook aparecendo no curso em vídeo e um adesivo do site. Eu te peço um grande favor, não faça a sua colaboração apenas pela recompensa. A recompensa é apenas um agradecimento que eu faço para você, por você estar apoiando o projeto e mantendo ele vivo. Quase todas as faixas de colaboração tem um prêmio em comum, que é a participação do grupo do Facebook. Nós temos aqui, ó, o facebook.com.br groups.cursoemvideo, que é o Curso em Vídeo Bastidores, que é um grupo fechado, onde quem vai poder entrar são apenas colaboradores das faixas que preveem esse prêmio. Aqui, você vai ter informações como, por exemplo, vídeos exclusivos, onde eu vou agradecendo todos os colaboradores, eu vou colocando informações inéditas e até sigilosas em relação, ou mostro o estúdio, por exemplo, aqui tem um vídeo onde eu mostro o estúdio por dentro. Tudo isso, como eu disse, é uma forma de agradecer a vocês pela colaboração feita. Alguns outros prêmios das faixas acima são, por exemplo, participação de um grupo fechado no Telegram, e até mesmo prêmios físicos, como, por exemplo, essa camisa aqui que eu uso para gravar a aula, ou uma caneca comemorativa, que tal? É só você acessar o apoie.me.cursoemvideo e ver quais são as recompensas. Agora, se você não tem condições de colaborar, ou simplesmente você acha que não vale a pena colaborar para a construção de cursos gratuitos, não tem problema nenhum. Todos os cursos vão ser disponibilizados gratuitamente. E eu não vou diferenciar o aluno colaborador com o aluno não colaborador. Todos vão poder ver da mesma maneira. Agora, quem colaborar, em forma de agradecimento, eu vou dando alguns prêmios extras. E uma coisa que me deixa extremamente feliz, esse é o vídeo de lançamento do projeto, mas nós já temos vários gafanhotos colaborando com ele. E agora, para encerrar esse vídeo, eu vou falar o nome de cada um deles. O meu muito obrigado ao Léo Mota, do Rio de Janeiro, ao João Gabriel, de Minas Gerais, ao Lisandro Guerra, do Rio Grande do Sul, ao Daniel Cardoso, de Faria, de Goiás, ao Kleber Henrique, de Pernambuco, ao Eduardo Araújo, da Paraíba, ao Luiz Noboru, de São Paulo, ao Danilo Barreto, do Ceará, ao Hélder Alves, de Goiás, ao Évio Márcio, de Pernambuco, ao Alisson, do Distrito Federal, ao Leonardo Quinochita, do Paraná, ao Lucinaldo Gomes, do Rio de Janeiro, Davis Alexandre, do Paraná, Thailson de Souza, da Bahia, Vinícius Inácio, do Rio Grande do Sul, Ricardo Oliveira, de Minas Gerais, ao Fábio dos Santos, do Paraná, ao Roniberg Barbosa, do Ceará, ao José Carlos Mataveli, do Mato Grosso, o Henrique Barcelos, de Minas Gerais, o Jonatas Casarotto, de Santa Catarina, o Reginaldo Badel, do Paraná, o Hudson Barbosa, de Rondônia, o Elton Vaz, de Minas Gerais, o Guilherme Brandão, de São Paulo, o Wesley Pereira, do Distrito Federal, o Marcos Roberto, de São Paulo, o Eduardo Augusto, do Distrito Federal, o Gabriel Celestino, do Rio Grande do Sul, o Luiz Carvalho, de Alagoas, o Josué do Nascimento, do Mato Grosso, o Gonzales Goulart, de Santa Catarina, o Leandro Guedes, de São Paulo, o Fernando Silva, da Bahia, o Saulo de Itácio, de Minas Gerais, o Cleidson Fernandes, do Paraná, o Thiago André, do Ceará, o Alex Lopes, do Rio de Janeiro, o Diogo César, de Pernambuco, o Wilber Regis, de São Paulo, e o João Paulo Pollis, do Paraná. Gente, vocês têm noção de que o projeto que não foi lançado nem há uma semana já tem essa galera ajudando? É claro que o valor ainda está muito longe daquilo que a gente precisa para lançar as próximas aulas quando o dinheiro do patrocínio acabar. O valor que eu consegui arrecadar de patrocínio até agora dá para lançar as primeiras semanas de aula, tranquilamente. O grande problema é que eu não vou conseguir manter a periodicidade que é que eu quero de lançar três aulas na mesma semana. Então, se você acha que o Curso em Vídeo merece uma colaboração por tudo aquilo que a gente fez e que eu estou humildemente pedindo uma ajuda para você, é só você acessar apoie.me barra Curso em Vídeo. Como eu expliquei anteriormente, você pode ficar tranquilo em relação aos seus dados. Nada vai ser mandado para lugar nenhum. A plataforma não vai ter seu CPF, eu não vou ter acesso ao seu número do cartão de crédito e nem a galera do Apoie-me. Então é isso, Pequeno Gafanhoto, precisamos muito da sua ajuda e eu ficaria muito feliz se você pudesse colaborar. Um forte abraço, Pequeno Gafanhoto, conto com cada um de vocês e a gente se vê lá no grupo fechado do Facebook e do Telegram. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!